Uma das praias de Santa Catarina que ainda contaria com os serviços de guarda-vidas civis durante a baixa temporada está assim, vazia. Os profissionais paralisaram as atividades nesta quarta-feira. Segundo eles, o motivo é o não pagamento dos salários. A baixa temporada iniciou nesta segunda-feira e segue até o final de agosto. Até lá, se os guarda-vidas civis não receberem, um dos balneários mais visitados do estado ficará sem este serviço. Na baixa temporada, trabalham na praia central de Balneário Camboriú quatro guarda-vidas civis e um militar por dia. Com a paralisação, o serviço não será mais prestado. Para a Cátia, a única solução é não deixar a filha de dois anos de idade entrar no mar. É complicado. Então hoje, por exemplo, a gente aproveitou para curtir a piscina e ficou no hotel, principalmente por conta disso. Em nota, a Secretaria de Estado de Turismo informou que desde fevereiro deste ano foi transferido ao Corpo de Bombeiros para a Operação Veraneio mais de 3 milhões e 400 mil reais. Segundo o Comando-Geral, ainda faltaria cerca de 530 mil reais para saudar as indenizações que estão com pendências. E como que fica essa situação agora? De quem seria a culpa? Olha, de quem seria a culpa, eu não posso lhe informar, porque é de Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Turismo do Estado. Mas o fato é que os guarda-vidas realmente trabalharam, exerceram a atividade e estão sem receber desde o dia 16 de março. Obrigado. 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 Obrigado.